Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aí no canal Pelo amor de Deus, galera, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo Deixa o like no vídeo, que é importante, se inscreve aí, cara, vai me ajudar Galera, esse vídeo ainda é muito engraçado, mas é só pra deixar aqui todo o meu repúdio A esse jornalista, a esse jornalismo podre que é o da Record Esse Luiz Baer, esse branco safado aí, esse vagabundo Galera, ele faz tudo pela audiência, cara Eu já falei com vocês que eu não gosto mais de assistir TV É tudo ali muito manipulado, tudo pra fazer um palco da desgraça Pro entretenimento, é só isso Vocês lembram uma vez que ele segurou a audiência, cara Tipo assim, ele pegou, né, a mãe da menina que tinha morrido Todo mundo sabia que tinha morrido Daí chegou lá, foi na casa da mulher lá e falou Ó, a gente vai te contar uma coisa, tá bom? Mas você tá preparada? Sendo que todo mundo da equipe já sabia o que tinha acontecido, cara Aí, tipo assim, eles já sabiam Ah, vou segurar a audiência, tá tudo Como é que tá a audiência aí? Tá boa? Pera aí, galera Aí passou mais um tempão, aquelas propagandas rolando aí A sua filha, ela morreu Cara, a mulher desmaiou, cara Que ela não esperava, né? Ela ia achar o quê? Ah, agora minha filha tá viva, né? Ele tá pedindo pra esperar, tá conversando comigo É um vagabundo sujo, cara Aí agora, é parecido Aí tá lá a menina, foram na casa da menina O pai dela tinha acabado de falecer Aí chegou lá Aí só pegando a acusação falsa Falando que o pai é agiota Trocando até o nome do pai Não sabia nem o nome do pai direito A repórter toda hora falando Aí depois a menina chegou lá Começou a pôr pra fora, cara Ele chorando Aí depois ele faz essa cara de cu aí Olha, o meu pai Eu perdi meu pai hoje E eu não tô vendo o pico de respeito aqui Vocês falaram que ele é agiota, gente Como assim? Qual que é essa informação? São de onde vocês têm esse fundamento? Vamos esclarecer porque sendo agiota ou não Nós queremos descobrir quem é esse homem Pra ajudar a Amanda a descobrir quem matou o pai dela Por favor Eu tenho total interesse em ser transparente E total interesse do Cidade Alerta Em que a verdade seja dita Fiquem à vontade, Zanqueta e Amanda também A polícia não confirma essa informação, Bate Mas eu conversei com vizinhos que conhecem bem o José Nildo E eles me confirmam Eu acho que nem o nome vocês estão passando direito, gente Como que vocês vão passar a profissão do meu pai? Meu pai tinha casa de aluguel Sim, mas ele também tinha casa de aluguel E eu também tinha Josivaldo Josivaldo, perdão, erro meu Eu acho que assim, é um pingo de respeito que tem que ter Pô, eu tô sentindo uma dor aqui, cara Que eu não sei se você tem o seu pai ou não Não tem Entendeu? Eu tirando a minha vida do meu pai, gente E aí você vai falar essas merda, meu Eu fico mentindo Mas a gente não tá denegrindo a imagem do seu pai A gente tá tentando só A gente tá tentando só saber das possibilidades Inclusive se é a possibilidade de crime passional Aí depois no outro dia fala Ah, não pensei direito, né? Agora pra ter audiência faz, né? Vagabundo Isso é muito sujo, cara Isso é muito vagabundo mesmo Gente, assim Eu não assisto mais o pessoal de casa aqui Fala Ah, esse moleque não sai da internet do celular Cara, eu vou ficar assistindo meia hora de programa Pro cara fazer uma merda dessa, cara Ele usa a vida do pobre Não tô me vitimizando não, tá? Mas ele usa isso Pra fazer palquinho de entretenimento, cara Pra as pessoas ficarem assim Nossa, será? O que vai acontecer? Sendo que é tudo manipulado, cara Todo mundo já sabe, entendeu? Aí vai à tona E faz uma merda dessa A pessoa passa mal Cara, eu vou te falar, na moral Tá perdendo credibilidade essa porcaria Eu já não assisto, entendeu? Mas eu sempre falo aqui com minha pai Rapaz, eu vou ficar meia hora assistindo Uma reportagem de merda Vendo uma pessoa passando mal, cara Você tá maluco? Não faço isso não, cara Não faço isso Não faço não No YouTube aqui tu vê a parada O cara não faz rodeio Já dá logo o papo reto Tem umas propagandinhas assim no meio do vídeo Isso quando passa 10 minutos Que o vídeo aqui é o objetivo Eu falo e acabou Mas não Olha, o Fernando Ele saiu pro mercado A gente vai entrar ao vivo aqui Com os pais deles, tá bom? Sendo que nesse momento O vagabundo sabe Que já aconteceu comigo Se eu morri Se eu não vou voltar mais Aí bota lá em contato com minha mãe Minha mãe fica assim Ai meu Deus Meu filho, meu Deus E ele já sabe o que aconteceu Aí vai lá Olha, olha a dona O Fernando A gente vai falar aqui Sobre o que aconteceu Do caso dele, tá bom? A gente tá ao vivo aí A gente tá obtendo informações Sendo que o vagabundo já sabe de tudo Aí chegar lá O que que acontece? Não sai daí E a gente já volta No próximo bloco Aí dá aquele monte de propaganda Aí depois volta ele Olha, o Fernando morreu, tá? Vagabundo, rapaz Vagabundo desgraçado Que faz isso, cara Infeliz do caralho Tudo pela audiência, cara Tudo pela audiência Então, acho que esse jornalismo Não merece prestígio, não Cara, não merece prestígio Na real Cara, que nem engraçado Eu também não sou engraçado, né? Pra porra Ah, meu irmão Na moral Eu não consigo, galera Então esse foi o vídeo aí Se inscreve no canal Deixa o seu like aí, tá? E até a próxima Deixa aí nos comentários O que que vocês acham disso? Vamos lá Vamos lá